Oiê, salve, salve, galerinha! Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, começando a partir de agora! Onda West! Bora, 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 bora! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo! Onda Esporte! Olá, salve, salve, meus queridos e queridas! Estamos chegando com mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui, ó! Destacando pra você, além do esporte, outras modalidades. Você fica por dentro da rodada aí, ó, que rola hoje, rapaz! Hoje tem rodada do campeonato, tem rodada do Brasileirão e tudo mais! Você fica sabendo aqui no nosso Onda Esporte, hoje, 24 de agosto de 2022! Muito boa tarde pra você, Roseli Amorim e Marisol! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde, Mari! Boa tarde a todos! Boa tarde, Gabs! Boa tarde, Roseli! Boa tarde pra vocês aí do outro lado! É isso aí, Marisol! E a gente começa com o destaque de um time mineiro! E não estamos falando do Cruzeiro, estamos falando do Galão da Massa! Com você, Rô! Hoje, durante a manhã, viu, Gabriel, a maior torcida organizada do Atlético, a Galoucura, foi para a porta da cidade do Galo, esperar a entrada dos jogadores para questionar o mau momento do time. A atitude da organizada já aconteceu em outros momentos e é comum nos times que passam por momentos ruins. Em vídeos nas redes sociais, é possível ver a cobrança com três jogadores. Alan e Sasha tiveram conversas mais tranquilas, sendo questionados sobre qual seria o problema do time. Já Vargas recebeu cobranças mais intensas, relembrando a expulsão do jogador na decisão contra o Palmeiras na Libertadores. Os torcedores, inclusive, chegaram a falar que buscariam o atleta na balada se ele fosse visto. Vargas respondeu, abre aspas, faz tempo que não saio, fecha aspas. O importante é que o protesto é válido. Ele é ilícito, ele é válido. Só não pode ter violência. É isso mesmo. Só não pode ter violência. Agora, protestar, ir lá perguntar, cobrar do time, cobrar dos jogadores, né? Afinal de contas, é uma paixão do mineiro atlético. Não adianta falar que não, porque é uma paixão. Futebol é paixão, né? Então, o importante é que seja tudo feito nas normalidades, né, Roseli? É isso mesmo. Sem ultrapassar limites. É, tem que ser como eles fizeram aí, né? Eles falaram que foi organizado, foi um protesto educado, né? Mas é uma cobrança, porque eles têm esse direito. Porque estão lá, né, impulsionando o pessoal lá, incentivando. E na hora de cobrar, tem que ir saber mesmo o que está acontecendo. E o pessoal da torcida organizada ainda tem o sócio-torcedor lá, né? Então, ele ainda paga uma graninha ali para ser sócio-torcedor e tal. Tem direito de cobrar, quer cobrar, quer melhora do time. E fizeram muito bonito se realmente tivesse sido pacífico. É, foi para um questionamento pacífico, né? Isso mesmo. É isso aí, eu concordo com vocês, né? E o programa, a Mara está falando dos sócios-torcedores e a gente destaca aqui agora, né, Roseli? No programa, os sócios-torcedores para um clube, a importância, né? O quanto é importante o sócio-torcedor estar ali como um braço direito do time, né? Isso. O programa de sócios-torcedores para um clube é extremamente importante, Gabriel. Todos os clubes grandes do Brasil hoje mantêm um sistema de pagamento mensal para a torcida ajudar a equipe. O Atlético estava há mais de um ano como o clube com o maior número de sócios no Brasil. Em maio, chegou a ter 133 mil torcedores pagando as diferentes modalidades do Galo na veia todo mês. No orçamento para 2022, o Galo calculou a renda de 30 milhões de reais com o programa, mais que o dobro que o recebido pelo patrocinador Master do time. Porém, com a queda no rendimento da equipe, as adesões ao Galo na veia também caíram. Hoje estão em 121 mil. O time agora fica no segundo lugar enquanto quem? O Corinthians tomou a primeira posição e conta com 154 mil sócios no programa Fiel Torcedor. Para ver como é importante o programa do sócio-torcedor, está vendo? Eles ganham o dobro com o sócio-torcedor do que o patrocinador manda. Então, querendo ou não, gente, a base está ali. Está na galera que paga e que compra ingresso e que vai e que está junto, né? Então, tem que fazer a parte deles, né? Exatamente. Os jogadores aí ganharem, não, Gatos? Com certeza. É isso mesmo, Roseli. E o Cruzeiro está investindo cada vez mais nesse negócio aí do sócio-torcedor, né? Inclusive, a gente citou aqui no nosso programa, no Onda Esporte, a carreta azul lá do Cruzeiro, que vai andar aí por várias cidades de Minas Gerais. Justamente, eu acho que visando exatamente isso daí, além de outras coisas, né? Mas eu acho que a coisa principal é trazer mais sócios-torcedores aí para o time, cada vez mais e mais, né? É isso mesmo. E no próximo domingo tem Clássico Mineiro. A América é o mandante e recebe o Atlético no Independência. Porém, a parcela de ingressos para visitante, que costuma ser 10% do total de entradas, vai ser bem maior para o Galo nessa partida. Os dois clubes fizeram um acordo e dos 23 mil lugares no Independência, 8.700 serão destinados à torcida alvinegra, porém, não poderão levar. Bandeiras, instrumentos musicais e faixas. Pois é. Essa parceria aí do... Essa... Eu acho legal quando há esse tipo de parceria, sabe, Roseli? Aí vai mais torcida do Galo do que aquilo que o pessoal geralmente liberam, né? E aí a gente vai ter o quê? Um estádio mais cheio ali, com mais torcedores e tudo mais. Uma festa maior, né? Uma festa maior. Acho legal, cara, essa parada aí. Eu também gostei dessa ideia deles, viu? Eu achei que muito válida, inclusive. Isso mesmo, porque contando aí a equipe do América, né? A torcida do América aí vai estar lá, mas precisa de um pouco mais aí para poder... Os atleticanos irem lá dar uma força, né? Foi legal aí essa conversa dos dois times aí, dos dois clubes, para poder, então, liberar mais lugares aí para os atleticanos poderem ir lá torcer e curtir a festa. É isso mesmo. Mais, sem bandeira, instrumento musical e faixa, hein, pessoal? Deixa em casa, não pode. Só coração mesmo e entusiasmo. É isso mesmo. Não pode. Muito bem, o destaque agora é para o Cruzeirão Cabuloso. Vamos falar da próxima partida do Cruzeiro, Rosaria Moreira. Sim, Gabriel. O próximo jogo do Cruzeiro será contra o Náutico, depois de amanhã, na sexta-feira, dia 29, no Independência, às 21 horas e 30 minutos. O time pernambucano é o lanterna do campeonato, com 21 pontos, enquanto a Raposa é o líder, com 54, o Clube Mineiro divulgou a parcial de ingressos vendidos. São 12 mil entradas já comercializadas, apenas para os sócios torcedores. A partir de hoje, às 16 horas, a venda para torcedores no geral será iniciada e o valor dos ingressos variam de 60 até 150 reais. Para a partida, o técnico Paulo Pesolano terá reforços no time. O atacante Jajá, que estava já, há mais de dois meses, em recuperação de lesão, e agora já está treinando com um grupo de jogadores, assim como Giovanni Jesus e Léo Paz, que também já estão recuperados. Então, aí, ó, os desfalques já estão de volta aí, para o Pesolano usá-los, e arrasar aí com o Cruzeiro ainda na frente, aí, fazendo bonito na liderança. Uma comemoração, né, meu amigo? Uma festa, né? Beleza! É isso aí, então, se você é cruzeirense e está afim, está esperando a sua hora para comprar o ingresso, hoje, às 16 horas, está liberadíssimo, né? E o Paulo Pesolano vai levar reforços. Contratou mais dois seguranças, será? É, eu acho que ele deve tomar aí um suquinho de maracujá, para ficar calmo, para não acontecer, né? Ou ele, não, ele, eu acho que esse ele não vai poder estar, né? Porque ele foi expulso no último jogo, eu acho que esse ele não vai poder estar na beira do campo, não, hein? Depois a gente vai ver isso, para falar aqui. Depois a gente tem que ver como é que são as regras. A regras é clara. A regras é clara, Galvão. Bom, é isso aí. Vamos continuando falando do Cruzeiro aqui. Vamos falar o que o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, falou sobre a sede do time, Roseli. É, o Sérgio Rodrigues, que esteve aqui, né, no começo do mês. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, falou sobre a sede do clube no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte. O espaço hoje é utilizado como um clube social do Cruzeiro. Porém, o mandatário admitiu a possibilidade de transformar o prédio em um centro comercial. Eu buscaria um, abre aspas, eu buscaria um modelo misto para a utilização daquele espaço. É importante preservar a parte cultural do Cruzeiro. Ali a gente nasceu, então não podemos chegar e simplesmente acabar, vender. Mas acho que é um desperdício um imóvel daquele tamanho ser só um clube social. É possível fazer um modelo misto ali, que mantenha a tradição e utilize uma parte para fins comerciais. Eu não sei se teríamos tempo de apresentar um projeto assim até o fim do meu mandato. Mas é uma coisa que eu defenderia e gostaria. Fecha aspas. O terreno que o clube ocupa é extremamente valorizado. Fica entre as ruas Araguari, Guajajaras, Ouro Preto e Avenida Afonso Pena. E foi doado pelo Estado ao Cruzeiro em 1946. Na verdade, é a Avenida Augusto de Lima. Olha só, eu gostei dessa ideia dele, viu? Acho que faz todo sentido. Um clube enorme desse jeito, ficar sendo usado só para uma parte, ele poderia ser muito mais bem aproveitado, né? Já frequentei esse clube aí. Na verdade, eu já trabalhei lá no clube, porque tem uma parte ali que é a parte administrativa. Eu já trabalhei no Cruzeiro, para quem não sabe, trabalhei lá seis meses. Na parte de promoção e publicidade. Olha só! E frequentava o clube, gostava muito. São grandes piscinas, um clube muito bom. E um ponto ótimo, né? No centro ali, como a gente falou aqui, entre as ruas Araguari, Guajajaras, Ouro Preto e Avenida Augusto de Lima. Então, é um lugar muito bom. E é o que ele falou. Mas ficar somente para o clube social talvez seja realmente um desperdício, né? E possa usar aí para as duas coisas, né? Eu acho a ideia também boa, legal demais. E, inclusive, poderia estender isso daí para os sócios torcedores do Cruzeiro. Eu não sei como é que é, se já é estendido aos sócios torcedores para ter aquele desconto também lá no dia do jogo. Além daquele desconto, tem desconto de acesso ao clube ali e tudo mais. Verdade. É uma boa ideia também. Então, é isso aí. Continuando aqui o nosso Onda Esporte, vamos falar então da final da Copa do Brasil. Rapaz, semifinais, na verdade, viu, Roseli? Vamos lá, Gabriel. E hoje o bicho vai pegar. Hoje começam as semifinais, então, da Copa do Brasil. O primeiro jogo do confronto é entre Fluminense e Corinthians. E acontece às 19h30, às 7h30 da noite, no Maracanã. O tricolor carioca vem embalado depois da última vitória no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba por 5x2. Mesmo com um time misto e fez aí o clube chegar à vice-liderança do campeonato. O Flu tem somente uma dúvida para a partida. O Meia André, que vem se destacando nas partidas, apresentou sintomas gripais e não treinou segunda-feira. Porém, Fernando Diniz e a comissão técnica esperam que o jogador já esteja pronto para a partida. Caso ele não se recupere, Martinelli deve ficar com a vaga. Já o Timão, o Coringão, poupou os titulares no jogo aí do final de semana contra o Fortaleza. Ah, e acabou derrotado, hein? Sim, portanto, tá aí. O Timão chegou ontem ao Rio de Janeiro para se preparar para a partida. E Giuliano, que jogou no último domingo, não viajou e desfalca o time, portanto. O motivo não foi informado pelo Corinthians, portanto, os outros desfalques já conhecidos são Bruno Mendes, que já disputou a Copa do Brasil esse ano pelo Inter, Rafael Ramos, Raul Gustavo, Júnior Moraes, Rony, Maicon e Paulinho, todos no departamento médico. A partida entre Fluminense e Corinthians será apitada por Ramon Abel, de Santa Catarina, e será transmitida pelo Esporte TV. É hoje! Mas que tanto de desfalque aí! Pois é, eles pegaram uma van e falaram, quem tiver aí com uma dorzinha, entra que a gente está indo. Então, foi poupar os titulares, acabou perdendo aí para o Fortaleza, né? Nossa, mas é uma galera, imagina o pessoal lá, os médicos vendo chegar, todo mundo, desce em fila, fazendo um favor, pega a senha. E aí, você acha que vai dar quem? Fluminense ou Corinthians, Gabriel? Eu acho que vai dar Corinthians, viu, Roseli? Mesmo com esses desfalques ali, o Corinthians tem um timão também, né? Aí, eu acho que o Corinthians ganha de 2x1. É? Ou vai ser Corinthians ou vai ser empate. Vai ser Corinthians, gente. Esse é meu palpite. Qual o placar, Mari? 3x1 para o Corinthians. Ah, sim. Eu acho que vai ser 1x0 para o Fluminense. Ai, meu Deus. Vamos colocar água na fogueira aí. Ai, ai, ai. É, mas é justamente o placar que a Mari falou entre Atlético e América, né? Falou 1x0 para o Fluminense. Você está só dando 1x0 para o Fluminense. Verdade, 1x0 para o Fluminense. Estou devolvendo. Estou devolvendo. Está certo, então. Roseli, e do outro lado do chaveamento, a partida é entre Flamengo e São Paulo. É jogão de bola para você conferir, né? E acontece logo mais às 21h30 no Morumbi, em São Paulo. O tricolor quer usar a força da sua torcida para sair na frente na decisão. No ano de 2022, foram 9 confrontos de mata-mata disputados no Morumbi e 9 vitórias, com média de 43 mil torcedores. O zagueiro Miranda está suspenso por ter sido expulso no último jogo contra o América e não entra em campo. Rogério Senne também teve o desfalque de última hora de Gabriel Neves, que sentiu um problema no tornozelo. Além de André Anderson, Arboleda e Caio, que estavam no departamento médico. Já o Flamengo aposta em repetir a atuação feita pelo time reserva, que foi ao Morumbi há duas semanas e bateu o São Paulo por 2x0. Mas agora com o time titular, né? O rubro negro não tem nenhum desfalque, além daqueles já conhecidos como o Bruno Henrique, que está fora até o ano que vem, Diego Alves e Rodrigo Caio, que também deve levar aí um tempo para voltar ao time. Anderson Daronco será o árbitro da partida, que será transmitida pela Rede Globo de televisão. Vai ser um jogão, com certeza, viu? São Paulo e Flamengo vai ser um jogão. E ó, chegou aqui uma mensagem dos nossos ouvintes, o Gelsi, ele falou assim que vai ser 5 para o Fluminense. Meu Deus do céu! Não, 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 não. Me ajuda aí, companheira. Tem nada de Fluminense, não. Ai, e eu acho aqui que Flamengo, né, eu aposto aí no Gabs Gol, né, seu xará, para poder ganhar aí do... Marrento, viu, o Gabigol, o menino marrento. O tricolor paulista. É verdade. É, eu acho que o Flamengo vai atropelar o São Paulo. Eu também estou achando. O São Paulo tem alguns desfalques, o Flamengo vem com o seu time todo recuperado aí, todos os titulares. E eu te passo. Tirando o Bruno Henrique e esses outros aí que eu falei aqui que estão, o Bruno Henrique só volta o ano que vem. E o Rodrigo Caio também. Então, eu acho que, não sei, cara, eu acho que vai rolar um atropelamento aí do Flamengo para cima do Sampa, viu? Pois é. Bora ali no intervalo comercial e a gente volta falando aqui da modalidade do vôlei. Gostamos muito. E aí, está curtindo o nosso Onda Esporte? Então, fica aí, depois do intervalo comercial, voltamos com muito mais. Onda Oeste Olá pessoal, de volta na sua Onda Oeste multiplataforma com o nosso Onda Esporte em destaque. Onda Oeste Diretamente do nosso estúdio multiplataforma, eu, Gabriel Anderson, Roselia Morim e Marisol. E o destaque agora é para o Vôlei Mari. É isso mesmo, viu Gabs? A lista definitiva dos jogadores que disputarão o Mundial de Vôlei Masculino foi divulgada nessa terça-feira, mas conhecida como ontem. Principal dúvida, Lucão, que havia sofrido uma lesão no tornozelo durante um treino, ele vai integrar, sim, a seleção que vai disputar o torneio, que acontece a partir desta sexta, lá na Polônia e na Eslovênia também. Em contrapartida, uma notícia para Léo, que havia sido convocado num primeiro momento para a seleção, quando o Isaac precisou deixar o grupo por problemas na coluna. Mas ele ficou de fora da lista da viagem à Europa. Quem não sabia, eles estavam treinando na França, né? Com a lesão do Lucão, novamente foi cotado para integrar a seleção. Porém, o Central Brasileiro integrará a equipe, né? Ficou bom, se recuperou. E Léo foi cortado novamente. O time brasileiro entra em quadra dia 26 de agosto, sexta-feira, contra Cuba, às 6 horas. Então é aquela coisa, né? Tadinho do Léo, gente. Imagina, ele tá lá em casa, de boa, triste, porque não tinha sido convocado. Toca o telefone. Ô, Léozão, e aí, velho? Tá fazendo o quê? E aí, Isaac machucou, dá pra você dar uma ajuda aqui pra gente? Pau, o elenco gosta de você? Ele, ô, beleza, na hora, né? Vou sim, vou sim. Aí, quando vê, chega lá o ticket pra lá, poxa, o Isaac voltou, você vai ter que esperar mais um pouquinho. E aí, de novo, o cara tá em casa, de boa. O que você tá fazendo? Ah, eu tô tomando uma, muito triste, porque eu não fui convidado. Ô, Lucão machucou. Você não quer vir aqui ajudar a galera? Vou, na hora. Só que aí, o que aconteceu? É, é isso aí, mas é... O Lucão se recuperou e vai integrar. Eu sinto muito pelo Léo, mas a gente tava torcendo bem... Com certeza. Para o Lucão voltar, né, Mário? Ah, gente, mas podia levar ele no bagageiro, né, tadinho? Sacanagem. Sim, vai que acontece alguma coisa, né, com um deles lá, espero que não. Pois é, mas então agora sabemos, Lucão está de volta, vai jogar no Mundial de vôlei. E o Brasil vai atropelar todo mundo, começando por Cuba, hein, que já é um... já é uma disputa ferrenha há muitos anos. É meio que clássico? É meio que clássico. Nesta sexta-feira, às seis horas da manhã, nós estaremos lá, ó, grudadinhos. Acorde cedo, viu? Eu, com certeza, vou cedo. Falta o relógio para despertar às 5h20, 5h30, 5h35, 5h45 e seis horas. É isso mesmo. E ainda torce para atrasar um pouquinho o jogo. Bora agora, falar de surf aqui, ó, é bom falar de surf. Ah, é maravilhoso. Miguel Pulpo conquistou o Circuito Mundial no Tahiti depois de 11 anos de espera e muito esforço. O atleta emocionou tantos amigos e até rivais no tour, que até o Felipe Toledo pegou um jet ski e foi comemorar a sua vitória. Abre aspas, você é o cara, só quem conhece sabe o trabalho duro, os sacrifícios, os altos e os baixos. Aproveita essa vitória, irmão, você é sinestro, postou o Filipinho, né? Que foi eliminado na repescagem da etapa de Tirpul, mas já classificado pelo WSL Finals. O Gabriel Medina, que dessa vez ficou fora do torneio por se recuperar de uma lesão no joelho, estava acompanhando também de casa e deixou claro a sua torcida nas redes sociais, tendo inclusive parabenizado o amigo após a conquista. O Ítalo Ferreira, que também é campeão mundial, né? Foi campeão em 2019 e medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, também fez questão de registrar a conquista de Miguel, que terminou a temporada em sexto lugar e por muito pouquinho não conquistou uma das cinco vagas no WSL Finals. Então é isso, parabéns para o Miguel Pupo, mais uma vitória para o Brasil aí no surf. O que eu acho muito bacana são os outros, né? Que não estão lá participando, tá torcendo ali para o cara, né? Eles torcem, eles torcem. Um torcendo para o outro aí, muito bacana. É isso mesmo. Brasil, Brasil, Brasil. E eles torcem de verdade, né? Porque postam. Ontem na matéria tinha um monte de postagem deles, sabe? Todo mundo com a TV ligada, assistindo na hora a prova. Muito bonito isso. A rivalidade sem ser rivalidade, né? Então é uma modalidade que é individual, mas acaba sendo também em equipe, né? Todos os brasileiros lá torcendo pelo outro brasileiro. Isso aí é muito lindo. Poderia servir de exemplo, né? É verdade. As meninas da ginástica fazem muito isso também, o pessoal da ginástica. Isso também participa muito o pessoal do skate também. Todo mundo torce um pelo outro. Isso é muito bonito de verdade. E o pessoal do futebol também, a gente não pode falar que não, porque termina ali, eles vão tudo fazer churrasco junto. É mesmo. Times rivais estão juntos lá. Trocam camisa e tudo mais. E os bobões da torcida ficam brigando. Ah, não, gente. Larga a mão de briga. O esporte é pra você se deliciar, pra você ver a performance maravilhosa dos atletas. No caso do vôlei, dá uma olhada nos colchão também. E ficar feliz por elevar aí o nome do Brasil ao pódio, né? Lá em cima. Isso aí é muito legal. Com certeza. Parabéns pro Miguel Pupo. Parabéns. É isso aí. Show de bola. Chegamos ao final de mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. Então, hoje, ó, semifinais, então, da... Do... 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 Da semifinais da Copa do Brasil. Então, ó, hoje em campo temos Corinthians, temos Fluminense, temos Flamengo. Flamengo. São Paulo. Então, ó, temos vários motivos aí pra torcer. Combinado? E eu posso mandar um beijo? É claro que pode. Pra minha amiguinha, a Maite, filha da Kelita. Oi, Maite, um beijo pra você. Obrigada por me ouvir. Ela vai pra escola e fica ouvindo a Roseli no carro da mãe dela. Coisa linda. Um beijo, Maite, um beijo, Kelita. Valeu demais. Um grande abraço. Valeu, Roseli. Valeu, Mari. Valeu, Gabs. Valeu, Roseli. Valeu, todos vocês aí do outro lado. Amanhã a gente tá junto de novo, nove horas da manhã, no Show da Onda. E um pouquinho mais tarde ali no Onda Esporte. É isso aí. Beijo, Mari. Beijo, Gabriel. Valeu, pessoal. Um beijo a todos vocês e até amanhã. Até amanhã, pessoal. Grande abraço. E o próximo aqui na Parada é o nosso querido André Pança com Tamo Junto. Onda West. Você acompanha.